Levanta Levanta Talvez ele esteja casaco Olha aquele no pé, aquele no pé Na mão, no pé Uai filho Pai Joga pro pai, eu sei que você gostou Papai te ama rapaz Não troca uma brincadeira Contigo ou nada Chuta Chuta com o pé Chuta com o pé Chuta assim, assim Joga pra cá amor Vem meu anjo Meu príncipe Dá um chute Meu príncipe feliz Ele vem buscar Felizão com a bola brincando Vai Chutou Chutou de novo Chutou de novo É assim Chutou Você faz embaixadinha Vai Com o pé Amor 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 meu Valeu